Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do podcast Eu Gosto de Dinheiro Porra, porque aqui a gente gosta de dinheiro e a gente fala sobre dinheiro, sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre finanças e, obviamente, sobre dinheiro. Meu nome é Renan Kaminski, sócio aqui da For Blue, especialista em finanças e gestão para negócios e a gente está com uma convidada muito especial aqui, a Jaque. Já vou na intimidade aqui para todo mundo. A Jaque, ela é cliente nossa de um dos nossos programas de mentoria. Ela tem um restaurante, ela já vai se apresentar melhor e ela está numa fase de expansão bem interessante. Na verdade, tem uma história puramente curiosa, uma história que começa com Fusca e toda história que começa com Fusca parece ser uma história interessante. Já começa de forma curiosa. E esse Fusca se transformou num restaurante, bar barra restaurante, que está se transformando em outro bar barra restaurante. E a gente vai contar um pouquinho dessa trajetória. Nosso objetivo é sempre mostrar a vida real do empresário, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, os desafios e assim por diante. e como que a Jaque transformou um Fusca em um negócio, em dois negócios muito em breve. Então seja muito bem-vinda, dona Jaque, Jaqueline. Dá um contexto geral aí. O que é a empresa? Quem é a Jaque e qual é a empresa? O que vocês fazem? Renan, muito obrigada. Estou bem feliz de estar aqui. Eu sou a Jaque, Jaque Araújo. Eu sou proprietária do Orbafe Beer, que hoje corre com três operações, que é um beer garden na Serra da Cantareira, um beer truck que faz feiras com uma Kombi, que é o Fusca se transformando numa Kombi. Mas era um Fusca. Era um Fusca. Começou num Fusca, uma torneirinha. Senão já ia ter que recomeçar tudo, já falou tudo errado. Começou com uma torneirinha no Fusca e hoje estão seis numa Kombi. E estamos com um novo projeto iniciando no meio do ano agora, o Umbucaju, que é um restaurante nordestino focado em família, focado em criança e um sonho aí. Esse é real um sonho meu. O Orbafe não é um sonho meu. O Orbafe é um sonho do meu sócio. E eu embarquei no sonho dele e peguei para mim, total, esse sonho. É isso. E conta. Conta essa história. Conta. Como assim se começa um negócio num Fusca? Como que se Fusca se transforma numa Kombi? E como que a Kombi se transforma num negócio e de repente outro negócio? Dá um contexto geral aí para a gente. Eu e o Tiago, meu marido, então nós empreendemos em casal. Nós somos hoteleiros de formação, então eu era muito feliz dentro do hotel. Eu era gerente de alimentos e bebidas, área de restaurante, e estava tudo certo. O Tiago já não estava mais tão feliz também da área de restaurante. E ele falou, eu gosto de fazer cerveja, eu estou indo estudar. Foi para o Blumenau, falou, eu estou indo estudar. Largou o hotel, tudo. E foi estudar cerveja, negócio cervejeiro. Quando ele voltou, ele voltou com a ideia pronta. Ele ganhou um Fusca com 16 anos, da mãe dele. E ele falou, vou pôr uma torneira, vou fazer uma session IPA e vou vender em feira. E beleza. Fomos para as feiras com uma, um estilo, session IPA. E era realmente uma cerveja muito boa, mas um estilo a gente via que não fazia tanto barulho quanto a gente achou. Mas o Fusca fazia, o Fusca em hatch look, pretão, todo enferrujado. Então, chamava bastante a atenção. Mas feiras não são assim, não é fácil a vida de quem começa a trabalhar com feiras, principalmente não conhecendo. Então, as primeiras feiras foram desastrosas, de chegar em casa e falar, meu Deus, será que é isso mesmo? E até que a gente foi para um evento e com a session IPA e a única torneira, deu certo. E aí a gente fez um faturamento de mil reais no dia. A gente falou, meu Deus, estouramos. Estamos ricos. Estamos ricos, é isso. Então, de se pegar feiras por mês, a gente consegue viver com isso. E era uma meta super baixa para bater, só para ter um salário mesmo. E eu continuei no hotel. A pandemia veio, eu estava grávida, grávida da Laura, e eu fui a primeira a ser afastada, para poupar a minha vida, a vida da minha filha. Então, o hotel me afastou. E, quando ela nasceu, a notícia foi que o hotel ia fechar, que eu ia ficar desempregada e que a empresa poderia me reposicionar no mercado. Eles queriam que eu fosse para o Rio Grande do Norte. Falei, gente, eu acabei de ter uma criança, não vou. Então, está tudo certo. É uma quebra de ciclo, acabou. E eu não volto agora, então. Está tudo bem. E aí eu falei, vou ficar um ano com a Laura. Isso vai ser incrível, porque com o meu primeiro filho, com o Matheus, eu trabalhei louca. E falei, não, agora é o meu momento de maternar. Quando deu março, eu já não aguentava mais maternar. Louca, workaholic. Falei, preciso fazer alguma coisa. E o Tiago falou, a gente abre, eu abro só se a gente abrir junto agora, ou você volta a trabalhar. E aí eu falei, vamos abrir. Vamos abrir porque a gente era bom para os outros e agora a gente vai ser bom para a gente. E veio a ideia de um bar pequeno, com poucas torneiras, pequeno. Faturamento baixo para tirar um salário para mim, um salário para ele, boa. Isso final de 2020, mais ou menos? Isso, comecinho de 2021. Conhecemos o dono do terreno que estamos agora e vimos que obra é realmente muito cara. Ah, precisamos achar a solução, um container. Fechamos o container, chegamos numa empresa que faz cervejaria de container. E falamos, agora, isso dá para investir e vamos fazer. Só que um detalhe, o terreno era um matagal. A gente não tinha ideia do espaço do terreno, do tamanho. A gente falou, ah, deve caber umas seis mesinhas aqui, o container e boa. Bora, vamos fazer. Fizemos lá um plano de negócios, fechamos o container em março de 2021. Em junho de 2021, ficou pronto. Imagina a loucura, subindo a serra, um container, os moradores malucos com a gente. Imagina. O caminhoneiro tendo que levantar tronco para passar o container. O Thiago chorando do lado. Meu Deus, a gente é maluco, não vai dar certo. Calma, vai dar certo, vai chegar. E, quando baixou o container lá, a gente viu o tamanho do terreno, que era enorme. A gente falou, cara, dá para fazer um bar bem legal aqui, vai ser um beer garden. Isso eu já tinha na ideia. Vocês foram no terreno antes desse dia? Na verdade, a gente ia no terreno, só que estava todo com mato. Mato e árvores caídas. Quando limpou, foi uns três dias antes de chegar o container. A hora que a gente chegou, a gente falou, caramba, é muito grande. E aí nós compramos dez mesas e chegou o container dia 7 de junho. Dia 30 de junho a gente inaugurou. Um frio, um tempo que a gente não estava acostumado, um lugar que a gente não estava acostumado. Porque o Thiago vendia cerveja lá uma vez por semana. Uma, duas vezes por semana, com fusca. E era isso. E aí foi o começo. O começo era meio de pandemia. E, assim, a pandemia não deixou a gente com medo, sabe? A gente falou, vai ter que dar certo. Crise vai ter e boa. Vamos fazer. E com o benefício de estar ao ar livre. E aí, primeiro mês, a gente arrebentou. Super certo. Um olhou para a cara do outro e falou, agora a gente vai ficar rico. Estamos ricos. Rico. Maravilhoso. Nossa senhora. E aí, beleza. Julho foi muito bom. Agosto foi muito bom. Setembro começou a dar uma baixada. Outubro só chovia. Meu espaço é ao ar livre. Equipamento começou a quebrar. Porque a gente comprou equipamento realmente que aguentava uma operação tão grandiosa quanto a gente não esperava isso. E aí, equipamento começou a quebrar. A gente falou, ah, tá. Agora, a gente viu o que é a realidade do empreendedorismo. Não dá morrer. E aí, começa a gastar loucamente para dar certo, né? Só para fechar os pontos. Aqui, o Fusca começou quando? Em 2019. Em 2019. Ficou quase que dois anos, então. É. Mas aí teve pandemia. Teve que parar. Aí, abriu. Aí, comprou espaço. Sem a noção do tamanho do espaço. O espaço era maior. Botaram o contêiner. O contêiner quase não chegou. Chegou. Subiu a serra. Chegou lá. Os primeiros meses foram ótimos. Né? Pandemia. Aquela coisa ao ar livre. Então, tempo bom. Aí, mais para o final do ano. O tempo deu uma zicada. As coisas começaram a quebrar. Isso, a gente está final de 2021. Isso? 2021. Ok. Sim. Continue. E aí, dezembro, primeiro, o preju pesado, assim. A gente falou, cara, a gente não tem. Tinha um pouco de caixa. A gente já tinha na cabeça que precisava ter caixa. A gente já tinha para o labore. Mas a gente não consegue segurar. Aí, janeiro, veio uma paulada de prejuízo. Falou, não. Dá para segurar. A gente vai. Com esse caixa, a gente consegue. Que, em tese, deveriam ser dois meses bons, né? Dezembro e janeiro. Então, na serra é um pouco diferente, porque chove, né? Chove e aí a alta temporada da serra é o inverno. Então, a partir de abril é estiagem e aí a gente vai bem. E aí são dias lindos e não tem chuva no final da tarde. Então, tem essa questão. E aí, lá em janeiro, que foi quando eu te conheci, te vi pela primeira vez, num vídeo, e o Tiago já conhecia vocês, já escutava os seus... Escutava não, assistia seus vídeos. E ele falava, cara, ouve, vê o que eles têm para dizer. Não é possível que a gente saiba tudo. A gente não é, né? E eu, não, porque eu fiz isso a vida inteira. Eu falei, não quero. Aí, beleza. Um dia estava o bar chovendo, assim, uma show torrencial. Ele falou assim, vamos assistir um vídeo no YouTube. Vamos. Ele falou, escuto o que eles têm a dizer. E aí era um vídeo seu, falando de margem de contribuição, custo fixo, custo variável. E foi onde abriu meus olhos. E aí falou assim, tem uma ferramenta que é o Iampa. Falei, então tá, a gente vai abrir todas as abas de Excel e copiar o Iampa. E foi isso que eu fiz. Você pegou o meu software e copiou ele e andou no Excel, é isso? E aí fiz isso. E começamos 2022 diferente. Fizemos um planejamento. Num dia também vazio de bar. Sentamos numa mesa. Vamos planejar o próximo ano. Não dá para a gente ir na louca, porque a gente viu que tem meios que dá prejuízo. E aí, com a planilha baseada no Iampa, a gente falou, vai ser dessa forma que a gente vai ver nossos resultados agora. A gente precisa saber se essa empresa realmente é lucrativa, se vale a pena a gente estar fazendo isso. E aí, janeiro veio com prejuízo pesado e fevereiro começou a melhorar. Então, fevereiro foi um faturamento bom. A gente começou a ver que eventos dava certo. Então, lançamos o Luau. O Luau é um sábado de lua cheia. Então, a gente celebra a lua cheia. E isso a gente viu que chamava muito a atenção das pessoas. E pela primeira vez, pessoas do Murumbi, pessoas da zona sul de São Paulo, falaram, eu vim por causa do Luau. Achei o espaço incrível. E o Luau bombou. Aí, a gente falou, ó, evento, bora, vamos fazer isso. Aí, começamos a lançar vários eventos. Então, trouxemos o Henrique Pauli, que é o cover do Jack Johnson. E a gente toca surf music. E foi outro estouro. A gente falou, tá, a gente está num caminho legal. Mas ainda com lucro baixo, gastando loucamente. A gente nunca via nada para fazer qualquer compra. Sempre era na intuição, sabe? Não tinha papel que a gente olhasse e falasse assim, tá, agora precisa comprar. Ah, vamos fazer uma análise de preço? Não, não tinha. Só ia. Aí, em maio, a gente sentiu a necessidade de gestão de tráfego. E entender um pouco desse mundo da internet. Que, para a gente, era só o Instagram. E ter uma menina de marketing aconteceria a questão. E aí, o trabalho dele começou a dar resultado no mês mesmo. Foi uma promessa assim, ó, em três meses talvez não dê resultado. Mas aí, já começou em maio. A gente falou, caramba, a internet dá resultado. E é rápido. O que a gente acha de um influencer? Aonde a gente vai? Beleza. Ficamos nisso. Ah, mas é muito caro. Ah, mas esse investimento. Ah, mas é uma aposta. Ah, e se não retornar? Aí veio o dia dos namorados. Dia dos namorados, a gente também estourou. Melhor faturamento e tal. O que a gente fez? Deixa eu fazer uma pausa. Pausa. Pra vocês saberem. Ela deu, tipo, muito bom com o influencer. Então, vamos fazer o João Kleber. O influencer detonando o resultado. Pera, 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 pera. Aqui você falou três pontos que eu quero entender, principalmente pra quem... Tem negócio de gastronomia, mas serve pra qualquer negócio. Você fala, pô, quando a gente abriu, o primeiro mês foi ótimo. Pelo menos naqueles parâmetros, naquela referência que vocês tinham naquela época. Se vocês, basicamente, não existiam, como é que vocês atraíram o público naquele momento em que vocês abriram o negócio? O que vocês fizeram pra realmente ter um movimento bacana? Na verdade, como era uma questão de meio de pandemia, as pessoas precisavam sair e o nosso espaço era ao ar livre. Então, foi isso que a primeira coisa que a gente identificou. Então, as pessoas se sentem seguras estando aqui. Então, esse foi o boom que a gente não sabia que daria e a gente percebeu ao longo desses três primeiros meses que foram bons. Mas a divulgação foi nos contatos de vocês? Contato... Ah, tem mil seguidores no Instagram e os mil eram nossos conhecidos, entendeu? Foi isso. E aí vinha bastante conhecido na época e acabou sendo um pouco de boca a boca. Muitas vezes a gente olhava no salão, não conhecia as pessoas e aí alguns amigos falavam assim, você tem ideia de quem está no bar? Não, não sei quem é. E aí era um influencer, que eu nem sabia quem era. Aí estava um dia a personal stylist da Marina Mendonça e falou, você sabe quem está no seu bar? Não, não sei. E aí começou a ser um negócio muito legal e famosos começaram a ir. Isso também foi muito legal, né? Tem alguns famosos moradores da serra que começaram a prestigiar o bar por ser um lugar diferente. Então, isso foi bem legal. Só que cai esse movimento, né? A gente até aprendeu que no marketing tem a espuma da cerveja, que é quando os três primeiros meses é igual colocar um copo de cerveja, que a espuma vai estar alta e depois ela vai abaixar. E para a gente foi muito claro isso, né? E quando chegou nessa baixa aí, que a gente não sabia o que fazer e a gente só aprendeu o que era isso, depois... Legal. ...vivendo, né? E aí você falou que uma segunda melhoria... Aí o movimento caiu e você começou a fazer eventos, né? E aí, só para ficar 100% claro, o evento é um evento deles, né? É algo temático, né? Isso. Alguma coisa que deu uma natureza de evento. Ah, no dia tá, vai acontecer o Halloween, vai acontecer o negócio do luau, etc. Então, você pegou temáticas específicas, deu um mote, deu uma história, deu um... Pus um nome numa música ao vivo, é isso? Um nome numa música ao vivo e divulgou para essa mesma base que você estava construindo de Instagram, de contatos do WhatsApp, boca a boca. Isso. Eu patrocinava lá 50 reais na semana e alcançava algum público, que eu não sabia qual era, porque eu só clicava lá no ozuzinho no Instagram e falava, vamos, vai dar certo. E dava. Então, realmente alcançava mais pessoas do que eu achava e as reservas enchiam, entendeu? Então, era bem legal. Então, quando foi o luau, quando foi o Garden Soul, que é com o Henrique Pauli, quando foi a roda de viola com o Yasser Shediak, então, que é um dos melhores violeiros do Brasil e a gente foi conhecer por causa da serra. Ele falou, não, no seu espaço eu faço. Então, isso é muito legal. E aí, esses eventos começaram a dar retorno para a gente. Então, o que que acontecia? A gente esperava o evento para ter um dia legal, entendeu? Então, era o salvador do mês era o evento. Interessante. E aí, isso vale para muitos negócios que, quando você dá uma temática, quando você dá um mote, quando tem algum porquê, chama mais atenção do que simplesmente um dia como outro, né? Tipo, se todo dia do seu negócio é quarta-feira, não tem graça. Agora, se tem um porquê, se tem um tchan, se tem, sei lá, recentemente em Curitiba teve lá o Festival do Torresmo. Cara, eu não fui, mas aquela pá bombou, gente. Bombou. Festival do Torresmo. Botou lá um monte de gente vendendo torresmos de vários tipos, aquilo lá. Deu um nome, Festival do Torresmo. Pô, é legal, Festival do Torresmo é diferente, é bacana, é só nesses dias. Gente, bombou absurdamente, sabe? Foi, tipo, foi incrível para a organização. Então, às vezes, o que você precisa, né? Não que isso vá funcionar sempre, mas às vezes é isso. É dar um mote, é dar uma temática, né? Colocar um prazo, porque isso também acontece todo dia a mesma coisa, então vira quarta-feira de volta e aproveitar esse boom da galera. Mas, e aí o terceiro momento, você começou a colocar dinheiro em tráfego, né? Você contratou ali um especialista, um gestor de tráfego e ele começou a publicar, a patrocinar uma divulgação mesmo, vídeos, fotos, enfim, para que a galera conhecesse o restaurante. Isso, para alcançar um raio maior do que nós estávamos, né? Que o que a gente sentia é que era muito próximo da gente. Então, ali, Zona Norte, um pouquinho das cidades do interior, que vinha, mas não era forte. E aí, quando o gestor começou a direcionar essa estratégia, direcionar esses posts, e aí já é um mês diferente. Já era, ele começou dia 3 de maio de 2022, e assim, dia 31 de maio, a gente falou, caramba, deu resultado, a gente sabe por quê, entendeu? Então, o WhatsApp começou a bombar, a gente teve que fazer um número à parte, não podia ser mais o meu, e aí rolou. Massa. Foi bem legal. Num outro podcast aqui, o Akira, sócio do Alex Moro, eu perguntei, ah, o que é uma coisa óbvia, básica, que deveria ter sido feito, que deveria ser básico para todo mundo, deveria ser óbvio para todo mundo, mas muita gente não faz. E aí ele respondeu, ah, investi em anúncio. E vejo que ele falou, mesmo na fase antes, botava lá a cinquentinha no turbinar publicação ali do Instagram, no impulsionar, já era o investimento, né? E muita gente que está ouvindo a gente que não bota um real em tráfego, em anúncio, em publicidade, e aí você quer que as pessoas cheguem até você, milagrosamente, por uma benção divina, e não vai chegar, porque todo mundo está ocupado demais e você tem concorrência demais. Então, sim, a gente tem que colocar dinheiro em tráfego, não é colocar de qualquer jeito, mas nem que seja o cinquentão lá no botão impulsionar, já vai fazer provavelmente mais resultado do que não ter resultado, ok? Muito bem, então tem três pontos aqui de divulgação, né? No momento zero, nos eventos, no gestor de tráfego. E aí o influencer? E o influencer? E o influencer? Isso foi uma loucura. No dia dos namorados a gente não tinha influencer ainda, só impulsionou, né? O gestor de tráfego fez um trabalho, nós fizemos reservas para casais, a gente pedia a foto e colocava na mesa a foto do casal. Então, era uma super experiência. Gente, que genios! Três tempos, porque nós achávamos que nós éramos um bar. No dia dos namorados foi onde a gente realizou que a gente era um restaurante, porque a gente conseguiu fazer aquele final de semana mágica dentro de nove metros quadrados. Minha base é um container, minha cozinha tem nove metros quadrados. E a equipe soltou, sei lá, acho que 52 casais em pratos, entrada, prato principal e sobremesa. E aí essa experiência foi muito legal. A gente falou, precisamos divulgar a nossa comida. É muito boa, as pessoas vêm para a caixa, no que é só cerveja e petisco, e a nossa comida é muito boa. O Pedro, que é o chefe, ele tem um talento, o sabor dele é fantástico. E a gente falou, cara, a gente precisa mostrar esse menino. E alguns vizinhos começaram a falar que a Serra tinha tido um caminho diferente após a ida de um casal influencer. E aí nós ficamos com medo. Falei, beleza, vamos investir. A gente já tinha investido, não tinha dado certo, a gente falou, essa coisa de influencer não resolve não, mas beleza. E na época era um valor, na época, alto. Cara, e se a gente perder isso? E se não der nada? Aí só traz seguidor, a gente faz o quê? Tudo bem. No final de semana que esse casal ia, choveu. A gente não tinha água no container, não chegava água. A gente ligou para eles e falou, vocês podem não vir esse final de semana? Vocês veem o final de semana que vem? Não, está tudo bem. Aí eles vieram no final de semana que vem, no próximo. No seguinte, quando eles sentaram e começaram a postar stories, as pessoas começaram a chegar e falar assim, a Laís e o Alexandre estão aí? Sério? Em tempo real? Em tempo real. Falei, meu Deus, isso é muito louco. Influencer é uma parada que deve funcionar. E eles soltaram na semana. Então, eles foram no domingo, soltaram na terça-feira. Aí, celular bombando. Soltaram o vídeo. O post, isso. O post, um vídeo de 30 segundos mostrando o ambiente, o que eles comeram e falando a percepção deles. Isso. E aí, esse vídeo bateu, na primeira semana, 400 mil visualizações. Para a gente, era uma loucura aquilo. Nós não estávamos preparados para a demanda. A hora que a gente abriu o bar, na verdade, nem abriu. A gente chegou para trabalhar, já tinha fila. A gente falou, caramba. Aí eu olhava para a cozinha pequenininha, aquele bando de gente. E a gente falou, agora foi o simples assim. Beleza. Sabe quando você começa a torcer contra? Ai, para de chegar, gente, pelo amor de Deus. E isso foram três semanas. Aí, na terceira semana, a gente acertou. Acertou a operação, acertou o atendimento. E começou a ser bom. Aí, começou a ser gostoso. Por mais cansativo, investimento e tal, começou a ser gostoso isso. E aí, a gente entendeu que ali era o caminho das pedras. Então, influência dá certo. Legal. E esse boom, ele foi de julho a setembro. E aí, foi incrível. Só que, voltando para a gestão, óbvio, estou com uma demanda muito alta, estou na operação. Eu esqueci da gestão, né? E aí, a gente começou a gastar emocionado. Vai, gasta. Está com o dinheiro? Estamos ricos. E aí, começou. Faz cozinha, não sei o quê. E a gente começou a gastar muito. Já em agosto, a gente já sentiu isso, entendeu? A gente teve 4% de lucro em um dos melhores faturamentos do bar. A gente falou, cara, a gente está viajando. Ou seja, no mês que teve mais dinheiro entrando, são os meses que menos teve lucro. E controle, e tudo solto. Porque julho também a gente trabalhou muito, a gente entregou muito. E em agosto, nós estávamos mortos. E aí, a gente estava olhando. Não, não estava. Estava gastando. O que precisa? Vai, 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 vai. E aí, começa a estourar as coisas, né? E a gente falou, não, precisa voltar. Setembro já foi um pouco melhor de resultado. A gente falou, vamos chamar outro influencer e agora a gente trabalha certo. Chamamos outro em outubro. Eles vieram. Não foi o mesmo resultado, né? Porque até o do primeiro, ele bateu um milhão entre os três canais, né? Instagram, TikTok e Kawai. E aí, o segundo bateu ali uns trezentos, quatrocentos, mas fez um mês. Aí, foi ótimo. E aí, nós conseguimos enxergar um pouco mais a gestão e comprar um pouco menos emocionado. Olhar um pouco mais os números e entender que a gente precisava olhar número. Que, beleza, a gente trabalha bem, serviço a gente é especializado, mas a gente precisa ser melhor em gestão. Aí, veio Copa do Mundo, né? Vamos explodir na Copa do Mundo? Vamos. Amor, telão de LED, o caramba, tal. Só chove. Não para de chover. Todos os jogos do Brasil. Todos. Choveu. E o único que não choveu, o que aconteceu? Ele foi eliminado. E quando ele não choveu, eu e o Tiago, a gente se olhava, que foi o jogo da Croácia, e a gente se olhava e falava assim, estouramos na Copa. Vai dar bom, porque estava lotado, era o que a galera queria, um telão super legal, cerveja. No meio da natureza, era o cenário perfeito. E aí, quando perdeu, a gente falou, a gente fez cagada. Investimos muito mais alto do que a gente podia. Em tese, poderia ter dois jogos a mais ainda. Exatamente. E aí, mais um ano, olha para os números, por que a gente investiu tanto, dava para ter investido? Sabe? Aí você começa a olhar e falar, não, a gente está fazendo as coisas emocionado. Está errado, a gente é especializado em serviço. Empreendedorismo, a gente está engatinhando e feio. E aí, em novembro, que era o mês de Copa e tudo mais, teve a imersão em São Paulo. Ah, eu vou, nós temos que ir, porque aí começou a Fórmula 1 a fazer sentido para a gente. A gente estava conseguindo analisar os números da maneira lá do Excel copiado de Ampa, vendo margem de contribuição, variável. E então a gente vai para a imersão. São três dias. Aí a gente olha, os três dias é o quê? Feriado. A gente quer matar a Fórmula. Feriado, a gente falou para os meninos, vocês vão ficar, porque a gente precisa estar lá. E os três dias foram... São parênteses, essa é a imersão, treinamento intensivo da Fórmula de três dias. Aconteceu em São Paulo, era numa, acho que era sexta, sábado e domingo. Segunda, terça e quarta. É, segunda, terça e quarta. Feriado de 15 de novembro. O feriado era na terça, né? Feriado na terça, ou seja, para negócios que tem turismo envolvido. Feriado é uma época de alta, mas tinha o objetivo também de fazer durante a semana, que era para fazer o sujeito sair da operação, porque um dos temas era o sujeito sair da operação. Então, se você não consegue sair da operação para ir no treinamento, você vai sair da operação, nem que seja para ir no treinamento. E aí, vocês deixaram a galera tocando. Deixamos tocando, claro. Os três dias, vocês? Os três dias, nós estávamos lá e os três dias abrindo. E algumas coisas deram errado, algumas eles ligaram, mas a equipe vai. Eles vão super bem. Nossa, sou muito grata pela equipe que eu tenho. E nessa imersão, muitas viradas de chave, muitos olhares, tipo, nossa, como a gente está fazendo errado. Ou, nossa, a gente está acertando. Hum, legal, dá certo. Então, nós começamos a ver o negócio de outra forma. E entender que o empreendedorismo não é intuitivo. Ou você estuda, ou chega uma hora, você vai cair na gestão e nas finanças. Empreender? Ah, empreender, ideia, vamos fazer e tal, legal. Mas a hora que chega na parte financeira, é uma coisa que você precisa estudar. Não tem, não tem milagres. Não sabe, isso não está dentro de você, se você não empreende há muito tempo e não olha para esse lado. E aí, depois de muito choro, muita risada, foi muito emocionante, né? Foi realmente uma imersão da gente sair de lá e querer só falar disso. E a gente estava realmente muito empolgado em ser melhor. Então, beleza, a gente já aprovou. Lá no hotel, lá para outra empresa que a gente trabalhava, multinacional e tal, a gente já aprovou que a gente dava resultado. E para o nosso, a gente está fazendo o quê para isso? E foi quando nós, em casa, decidimos que só íamos pegar o IAMPA, porque faria muito mais sentido. E quando foi apresentado o MDL e o que representava para os empresários que faziam parte daquilo, eu olhei e falei, a gente precisa estar dentro disso. A gente precisa porque a gente precisa de ajuda. Nós não somos empresários profissionais. Se nós quisermos chegar lá na meta de 2026, que foi o sonho grande, se nós quisermos chegar nesse sonho, nós vamos ter que estudar. E a gente vai precisar de ajuda. E aí que foi a decisão de adquirir o MDL. Eu fui a primeira aça. Falei assim, não, eu vou. O Alex ainda estava falando. Eu falei, não, eu vou. Aí fui lá para a Maíra, ela falou, você é a primeira. Eu falei, não, é isso, quero. Vou, cartão, está aqui, ó. Max, e só para a galera entender, explica, nas tuas palavras, o que é o MDL? O MDL é o produto master, acho, da Forblue, né? Que tem acesso à universidade, a todos os produtos da Forblue. E é um grupo de empresários que tem um só objetivo, que é realmente ser grande e dar certo. E eu acho que a energia desse grupo faz com que toda vez que nós nos encontramos virtualmente, faz com que a gente queira crescer e queira ser igual o outro, sabe? Queira ser igual a Camila, ser igual o Kennedy, dar resultado. Então, você olha para o lado e fala, ela é muito boa, né? Você olha para o outro e fala, eu quero ser igual a ele, eu quero... E o grupo, ele vem para ajudar. Então, se eu quero ser igual a ele, ele pode me ajudar. Eu estou olhando para quem eu quero ser igual. Então, isso é o que mais me motiva em estar no MDL. Isso que é o MDL para mim. Ah, tem os treinamentos, eles são incríveis. Então, hoje eu tenho uma estrutura pequena, eu não tenho como dar treinamento para o meu líder, eu não tenho como dar treinamento para o meu colaborador. Então, eu coloco na frente da TV e bora que todo mês tem treinamento para eles. Então, assim, é uma base que uma empresa do porte da minha não consegue ter agora que está ali que a For Blue me dá. Então, é isso. Para mim, a For Blue é isso. É um apoio muito grande. É eu acordar e falar, cara, eu quero ser grande igual a eles, então eu vou estar nesse grupo. Então, isso é muito importante. É uma força de grupo muito forte. Para você que está vendo, aqui abaixo eu vou deixar o código PIX para você fazer a transferência e entrar no MDL. Brincadeira. Mas o MDL é o nosso programa mais avançado, em algum lugar vai ter esse link aí para você falar com a nossa equipe, que tem capacitação para colaborador, para os sócios, tem encontro presencial, tem mentoria, tem esse grupo, essa comunidade. Enfim, tem vários entregáveis em várias áreas do negócio. E aí, só para voltar dois passos antes. Então, nessa de colocou, investiu, tinha investido no influenciador, não tinha dado bom, aí foi lá, contratou de volta, cresceu, bombou em tempo real, já aumentou, teve meses ótimos de faturamento, crescente de faturamento, mas o lucro não aparecendo. E aí, como você sabe que pela Fora Blue, vender não é receber, receber não é lucrar, o dinheiro na empresa não é o seu dinheiro. Então, não adianta nada bombar de vender se o dinheiro não sobra. Você só teve mais trabalho, mais estresse e menos resultado. Aí depois foi lá, contratou de volta, não foi o mesmo resultado, mas ainda assim foi bom. E aí chegou nesse momento do nosso treinamento, da nossa imersão, tipo, o faturamento estava maior do que a média, mas o lucro estava meio minguadinho. Sim, sim. Ok. E aí, nesse momento, você entrou no nosso programa mais avançado, o MDL. Ok. Qual é a sequência da história? O que mudou ou não a partir daí? E aí, como eu fui a primeira, eu ganhei uma mentoria única com o Alex. E eu estava expandindo. Qual que era a minha ideia de expansão? Então, a gente tem um caixa no Garden hoje, que o Garden e o Truck fazem, e a gente vai usar o lucro para fazer obra e abrir. E aí, na primeira mentoria com o Alex, ele abriu nossos olhos e ele falou, não, gente, expansão não faz com dinheiro próprio. Expansão, vocês vão atrás de empréstimo. E agora, a gente tem que fechar contrato. Ele falou, é a única forma, é o dinheiro do banco, não vai usar. Então, hoje eu entendo que naquela mentoria, se eu não tivesse tido ela, eu estaria falido. Não existia o IBAF mais. Porque eu já ia ter entrado em dívida e tudo mais. Ali foi muito divisor de águas de pensamento, sabe? De frieza, de crença. O que você ouve? A mãe falar que nunca faz empréstimo. Então, aquilo foi muito... Agora, a gente é empresa e nós temos que deixar essa crença para trás. Então, nós vamos pegar empréstimo, sim. E aí, falei com o gerente do banco... E me explica, por que você acha que você teria falido se não tivesse... Porque o meu caixa não aguentaria. Não aguentaria. Uma obra, imagina. A gente ia falir no segundo mês. Consumir o caixa da empresa. Ia, porque aí ia começar... A gente começa a comprar no cartão, tipo, crédito. Ah, a gente sabe? E, com certeza, em fevereiro a gente teria falido. Então, eu acho até bastante forte isso, porque me livrou de um caminho que era muito errado. E aí você começa a ler sobre, se informar e entender que é isso mesmo. Que as grandes empresas só expandem com BNDES, com Pronamp, com tudo mais. E deixa eu te explicar, tecnicamente, o que acontece, né? E é interessante isso, porque é uma fase de crescimento, né? É uma fase onde as coisas vão expandir, né? Nesse caso, era uma expansão para uma segunda unidade, né? Que você vai inaugurar. E o que acontece? Você precisa de um orçamento X para reforma, para construção, etc, etc. Ok. Vamos, sei lá, 200 mil reais que seja. Só para ter um número. Se você vai no banco e fala, olha, eu preciso de 200 mil reais para construir isso, para fazer aquilo, para essas coisas tangíveis, físicas, etc. Ele vai te passar, depois pode até comentar, ele vai te passar uma taxa, aí você vai dar uma negociada, aquela coisa e tal. Você vai buscar uma taxa melhor, tem cartão NBD, do BNDES, enfim. Por ser algo físico, tangível, obra, naturalmente você vai conseguir, na média, uma taxa menor do que se você for ali no banco e falar, ah, ferrou, estou sem dinheiro, me dá o dinheiro. Ok. Cenário 2, fui para o conta própria. Não teria dinheiro para bancar os 200 mil da obra, por exemplo, porque geralmente os 200 mil se transformam em 300, transformam em 400, né? Quem fez obra sabe que é isso que acontece. E aí você vai no banco, depois que a obra está rolando, depois que o dinheiro acabou, e vai falar, ah, não sei o que lá, que eu preciso para a obra, que isso, isso e aquilo. Só que daí quando o banco vai olhar a situação, ele vai ver que você está sem dinheiro, né? Que você está ferrado, que você tem um monte de tijolo empilhado, que não tem nada feito. Ou seja, a tua situação perante o banco é o mesmo 200 mil, só que você está numa situação de menos poder. Aqui, eu não comecei a obra, eu não tenho gasto, eu posso decidir não fazer, eu estou colocando o dinheiro num ativo imobilizado, que eu posso colocar como garantia ou não. Enfim, aqui é, eu já estou sem dinheiro, eu estou ferrado, eu preciso terminar essa bagaça, porque senão eu fico, só perdi o dinheiro e não termino. Enfim, é uma situação de muito menos poder. Ou seja, quando você pega o dinheiro para expandir, você vai conseguir provavelmente uma taxa melhor. Quando você pega o dinheiro no desespero, você vai conseguir uma taxa pior, mesmo que sejam os mesmos 200 mil reais, por exemplo. Então, esse é o porquê de trás do conselho do Alex. E aí, nisso, você desistiu de usar o capital próprio e foi correr atrás do banco. Aí, fui atrás do banco e logo em seguida, na terça-feira seguinte, tinha a mentoria e eu já estava com a resposta do banco. Vi alguns, alguns não deram e aí o banco me deu 5% de taxa e eu já estava colocando lá no plano de negócio, não, vai dar certo, planejamento, beleza. Sim, qual mês, né? É. E aí, o Alex, na mentoria, eu falei, ah, Alex, consegui. Aí, ele falou, não, você vai brigar por uma taxa menor? É, beleza, naquele mesmo dia, eu fui para o banco, sentei na frente do gerente às duas e meia da tarde e fui. Falei, vou brigar, então, se o banco vai dar mais baixo, estou aqui para brigar. E a gente ficou até às sete da noite no banco e a gente fechou com uma taxa de 1,58, melhor que Pronamp. Com carência, ele falou, cara, dá certo isso. E aí, você começa a ver tudo, né? Até respondi esses dias uma pesquisa de vocês, tudo que foi falado em mentoria, que nós aplicamos, tudo deu resultado. Então, é uma visão de fora, é uma visão que não vai ter a emoção que você tem pelo seu negócio. O Alex não ama o meu negócio, eu amo o meu negócio. Então, ele olha de fora e ele ajuda. É a mesma coisa com os outros participantes, com os outros empresários, eles não amam o meu negócio. Então, quando eles falam do meu negócio, eles falam de uma forma mais fria, analisando. E eu acho que é isso que a gente tem que aprender. Várias vezes na emoção, depois de estar nesse grupo, eu olho e falo, vamos ser frio um pouco, vamos não pensar que é nosso, sabe? Então, para mim, a importância de estar num grupo é de agregar isso mesmo, de o conhecimento do outro entrar dentro da minha empresa e fazer prosperar, né? Massa. E sobre essa questão da taxa? Não sei para quem está ouvindo, mas para mim é muito impressionante. Você receber uma oferta de 5 e, de repente, virar uma de 1.58. Como foi o processo aí? Você sentou lá? Não, foi assim. De cara amarrada? O que você fez para baixar essa taxa? Era um empréstimo sem garantia, que eles queriam que eu fizesse várias coisas. Então, capitalização, seguro. Cara, não vou fazer. Simples assim. Eu levanto e vou embora. E aí, ah, mas... Eu falo, não, está muito alto. E aí eram uns seguros com um aporte de um milhão e meio que eu tinha que fechar. Eu falei, não, eu não vou fechar. E aí eles imprimiam uma proposta, vinha e eu falava, não vou assinar. Não vou assinar, vou embora. E o Tiago já assina, vou assinar, o Tiago já assina. O terreno está lá, a obra vai começar. E eu, não, não vou assinar. Não vou. E ficou nessa. Foram, acho que umas 5, 6 impressões de papel. E aí ele deu um papel com todas as parcelas, calculou, ele falou, liberou 1.73. A hora que ele olhou, ele falou, não, já que não está em 36 vezes, está em 35. O banco está pagando uma parcela. Aí no cálculo deu 1.58. Falei, não, beleza, bora. Agora estamos conversados. Então, mas eu fui muito insistente. E aí era gerente geral na mesa. É pesado, né? O clima de banco. Era gerente geral na mesa, o gerente PJ lá. O superintendente, ó, só está dando para soltar esse porque o superintendente está na casa. Falei, para mim está tudo bem? Eu estou aqui para fazer o melhor. E eles imprimiam o papel e a gente falava, não, não vai assinar. Não vai, não vai. Olha que incrível, gente. Então, para você que está na mão do banco, saiba que o banco também tem as suas necessidades. E aí a gente volta naquele ponto, né? Você estava... Porque a tua obra não tinha começado. Não. Você já tinha comprado o spa, o terreno? Não, era, na verdade, é uma expansão que é do lado do nosso espaço. Então, o que eu queria, assim, uma coisa muito importante para o banco foi... Instagram foi muito importante. Eles pediram a página, projeto arquitetônico e o projeto do lugar que a gente já tinha. Então, isso fez parte do processo. Então, a rede social também agrega para isso. Então, quando eles pediram, eu achei estranho. É a hora que eu vi no banco, estava impressa a nossa página com o número de seguidores. Na época, a gente estava com parte de 17 mil. E... Então, isso também fez diferença. E a lógica do banco é... O que eu vou ganhar se eu emprestar o dinheiro para ele? Pensa só na lógica do banco. Eu vou ganhar, sei lá, 2% ao mês, vezes, sei lá, quantos meses, vai dar 60% a mais de valor. Se ele ganha, ele ganha 60%. Se ele perde, ele tem o risco de perder 100%. Tipo, você pode dar um calote, mandar as favas e foda-se e não vai pagar nada. Então, a lógica do banco é... Eu não quero me ferrar. Eu não quero perder meu dinheiro. Porque se eu perco, eu perco potencialmente tudo. E a perda potencial é bastante grande. Então, tudo que você puder fazer para mostrar que é estruturado, que é organizado, que tem um porquê. Então, olha que interessante. E realmente, acho que é a primeira vez que eu ouço alguém falar do Instagram contribuindo. Por quê? Porque se eu diminuir o risco, esse negócio funciona. As pessoas estão falando bem, tem seguidor, tem constância. Você tem consistência. A parada existe. Ó, pô, bem feitinho, bonitinho. Os caras... Não é o seu Joaquim aí que acordou inspirado com uma ideia nova. Então, a gente sim consegue ter uma posição de poder perante o banco também. Ok? Mas o que não dá para fazer é esperar o momento de... Estou desesperado, estou ferrado, estou sem dinheiro, estou lascado. E aí, ir buscar o dinheiro. Quando o banco... Quando você precisa muito mais do dinheiro do que o banco. Porque se fosse o caso, a pior deseposta é você falar, não, vamos adiar o projeto por mais um mês. Vamos deixar isso tão demais. Assumir uma outra perda aqui. Mas poderia não optar por não pegar nada naquele momento. Agora, quando você está no desespero, você não tem essa opção. E aí, você aceita lá os 5% ao mês. Ou mais, ou menos. Enfim, ou pior, né? Ficar entrando no cheque especial e achando que está tudo bem. Então, é incrível. Uma aula mesmo de negociação com o banco. Massa demais. E aí, nisso, então, você fechou uma taxa boa com o banco. Fez o... Era o empréstimo que o dinheiro entrava mesmo na conta para... Daí você começar a investir na obra, é isso? Foi isso. Isso foi quando? Isso foi em dezembro de 2022. Ai, que doido. Um mês depois que você entrou no MDL. Exato. Nossa, foi. E é uma loucura, porque todas as decisões de obra, de... Ah, o que eu faço agora? Foram tiradas ali dentro da mentoria, né? Então, muita decisão, assim... Ai, até coisa besta. Google caiu. Vamos perguntar se alguém já viveu isso. Então, eu tenho a sorte de estar em São Paulo e muitos dos members irem no bar. E aí, no dia, foi a Gisele, do Nucleus 777, que foi e falou, olha, não vai. O Google não vai levantar. Teve uma situação com um cliente que postou várias vezes uma estrela e a gente viu que era calúnia. O Google tirou, mas a nota ficou. E aí, foi a Gisele que explicou para a gente. Então, assim, hoje o Danilo está lá vendo o Wi-Fi do próximo restaurante. Então, além disso, você tem uma rede de apoio de serviço dentro do MDL. Que é incrível. Que massa. Então, isso só faz ficar forte, eu acho. E aí, você está numa fase em que... Vamos lá. Era fusquinha, né? Faturou mil reais, estava rico, mas perna múdio. Aí, comprou o espaço, comprou o lugar, viu que era maior do que dava. Começou bem, aí caiu. Aí, subiu, mas subiu sem lucro. Aí, entrou no MDL já com uma visão de expansão. Nesse momento, né? Você tem um custo alto de investimento por causa dessa segunda unidade, a gente já chega nela. Mas se você olhar a tua operação antes do investimento do restaurante, né? Então, você falou que... É que hoje, especialmente, está um dia de chuva. Tipo, a gente está gravando em maio, tá? Início de maio de 2023. Nesses meses aqui de 2023, esse primeiro quadrimestre de 2023. Financeiramente, está sendo positivo, está sendo mais ou menos? Como é que está sendo? É, janeiro, a gente já tinha previsto um prejuízo. E por conta de mentoria e análise financeira e tudo mais, a gente não teve prejuízo. Porque a gente já sabia que era um faturamento baixo devido às chuvas. Então, isso foi legal. Fevereiro, não fechamos fevereiro. E aí, teve outro influencer, né? Aí, nós investimos em fevereiro. Elas foram em fevereiro e não tinham data para postar em fevereiro. E aí, foi para março o post. E postou dia 7 de março. E depois de 7 de março, o negócio começou a pegar. A gente achou que o primeiro tinha sido o insano. Esse foi, pãe, que a gente está na casa de 8 milhões e meio de visualizações. E trabalhando para atender todo mundo que quer estar lá. E, com certeza, vão ser bem-vindos. Se entenderem a proposta, vão ficar muito felizes de estar. Mas é muita gente chegando. É muita gente chegando. Eu tenho fila pelo post do Influencer. Esse post é o mesmo que quando a gente conversou da primeira vez? É, do Reviews por SP, né? Esse é o que está na minha página. Você tinha feito um outro que não tinha soltado ainda. É esse? É esse. Que não está. A gente não soltou na nossa página porque... Você soltou só pelo Influencer. Só foi pelo Influencer. Ainda está rolando pelo Influencer. Porque... E aí, uma estratégia que deu certo para a gente... Nós não postamos nenhum vídeo no dia que eles postam. E, quando começa a cair a procura, a gente posta no nosso e ele performa de novo. Então, isso acabou dando certo nos dois momentos que a gente viu de Influencer. E nós não estamos esperando a baixa. Mas, em algum momento, a gente vai usar esse vídeo para postar. Hoje, o gestor de tráfego já usa o vídeo. Então, já alcança mais pessoas. Mas não na nossa página. Esse vídeo que está fixado aqui nesse momento é o do primeiro Influencer que deu boa. Ou seja, você tem mais um vídeo de um outro Influencer que pode potencialmente dar melhor ainda na página de vocês. Então, em março, vocês trouxeram outro Influencer. E aí... Bom, a gente já conversa sobre o Influencer. Quando que tem mais potencial de funcionar. Quando que não tem. Enfim. Mas aí, postaram no post deles. E bombou. Viralizou também. E ainda está performando bem. Então, nós estamos aumentando seguidor por semana. Cerca de 2 mil, 2.500 seguidores por semana. Caramba. Nós começamos, em março, com 21,5 de seguidor. Nós estamos com 44 mil. Então, perto de 44. E está indo. E aí, nós começamos a acertar a operação. Investimento que realmente precisava. Não foi mais emocionado. Vamos alugar um equipamento para ver se dá certo. A gente aluga. Vê todas as possibilidades. Deu certo. A gente investe. Então, nós começamos a olhar mais friamente para o negócio. Depois dessa nova fase do negócio. E entendendo que, com um novo restaurante, nós não vamos poder ter os mesmos erros que nós tivemos lá atrás. Então, agora, nós começamos a ser empresários profissionais. Eu acho que é isso que é importante. Nós precisamos muito nos profissionalizar na profissão que a gente escolheu. É simples assim. Ser dono de negócio não é nada mais que outra profissão. Não é mesmo? Eu vou parar de fazer esse podcast aqui. Eu vou deixar só a Jaque. Todos os próximos convidados vão vir com a Jaque. Que ela é claramente muito melhor do que eu. Ela vai, inclusive, dar os próximos treinamentos. Atenção. O próximo treinamento com a Fórmula. É com a Jaque Araújo. Gente, é uma aula. Se você está aí na academia ouvindo no 2X, eu realmente te recomendaria botar no 1X, ouvir tudo de volta. Porque esse negócio está bom demais. E aí, nisso, o teu faturamento cresceu. Por causa do Influencer, isso agora, mais recentemente, né? Dois meses, mais ou menos. Porém, por outro lado, você está com esse alto investimento na expansão. É isso. Mas, se não tivesse esse alto investimento na expansão, que é uma saída, a parte dessa primeira operação, tipo, estarei com lucro ou estarei igual lá atrás, que está faturando um monte e não teria lucro? Hoje, nosso LOAI é de 50%. Aí, você está ouvindo, você nem sabe o que é LOAI. Pois é. Empresários profissionais falam a língua do dinheiro. É o lucro operacional antes do investimento. 50% do restaurante é muito alto. É muito alto. É muito alto. E nós estamos bem felizes, porque é só gestão. É só gestão. Gerir o que entra e o que sai. É isso. E estamos ficando doidinhos com o movimento, né? Nossa, que incrível. E aí, antes da gente falar da expansão, você me atualiza o tempo ali, por favor, quanto tempo já foi? Porque tem uns 70 minutos ali, mas eu acho que é uns 70 minutos anterior. Então, se o senhor puder escrever quantos minutos for, porque senão daqui a pouco dá 3 horas do podcast e não está aqui. Você teve mais de 3 experiências com influencers. 3 foram boas, né? Aí a gente tem alguns pontos, tá? Me corrija se eu estiver enganado. Primeiro, você tem um negócio que é físico, é tangível, né? Por exemplo, no negócio da 4Blue, a gente dá treinamento, etc. Mas não é tão físico, treinamento online, o próprio podcast, enfim. Então, posso estar enganado, tá? Pode ser que tenha gente com outras experiências. Mas tudo que é físico, ao meu ver, para o influenciador, dá mais certo. Ponto 1. Ponto 2. Negócio físico que, cara, tem um espaço bonito, tem comida e não só comida. Dá para você fazer um porn food, né? Tipo, aquela comida bonita que estica o queijo, o que isso. E que aquilo, e cerveja, é muito sucesso, gente. É um ambiente bonito, é comida e é bebida. Percebe? Então, tem muito insumo para o influencer fazer o trabalho, né? E aí, por exemplo, você vê o vídeo aqui, ó. Pô, a menina, e óbvio, não é só fazer um vídeo qualquer que vai dar bom, tá? Tem uns esquemates ali. Se você olha o vídeo que viralizou, por exemplo, de comida, de bebida, de bar, etc. Você vai perceber que tem uma forma de fazer, cortes rápidos, enfim. Mas, cara, se você está olhando isso aqui, vai dar bom, sabe? Você vai ter vontade de conhecer, vai ter vontade de marcar alguém, de compartilhar e etc. Então, quer dizer que o influencer que funcionou para já aqui vai funcionar para todo mundo? Não. Mas tem algumas características que provavelmente vão facilitar. Você terá algo tangível, você terá algo diferente, você terá algo com design diferenciado, um lugar mais bonito. No caso de vocês, tem vários elementos, né? Tem o espaço bonito, tem a comida bonita. Tem a cerveja ali, o dia estava bonito também, né? Pô, fazer o mesmo vídeo num dia chovendo, cara, a dia para a semana que vem. Porque vai diminuir muito a probabilidade de gerar vontade. Às vezes pode até gerar muito vil, mas diminui o sex appeal do negócio, né? Você não vai ver uma agência de viagem vendendo pacote para Cancun num dia nublado. Eu não sei se Cancun faz dia nublado, mas você nunca vai ver uma foto de Cancun de dia nublado. Por quê? Porque a experiência que a gente quer é passar na coisa, né? E em termos de negociação, não precisa falar valores, mas qual foi a, no âmbito geral, qual foi a negociação com os influencers? Então, teve a escolha também. O primeiro foi e só foi. Indicaram, vamos e vai rolar. E nós começamos a olhar os números desses seguidores, né? Então, ter um milhão de seguidores é realmente só uma métrica para se olhar? Não. Então, nós começamos a ver engajamento. Então, porcentagem de engajamento, número de visualizações dos vídeos. Muitas vezes, os vídeos passavam o número de seguidores. Então, é essa a escolha que a gente tem que fazer, é mais assertiva. Isso a partir de dados que eles mesmos mandavam. Eles mandam e você consegue acessar pela página deles mesmo, né? Então, quando você abre os vídeos, você já consegue ver os números de visualizações, o número de compartilhamento. E aí, eles mandam um media kit, claro, com os melhores resultados deles. E, assim, não é... Hoje, eu falar que não é barato é mentira. É barato. Só que, quando você vê o valor, você assusta. Porque nada, nada é uma aposta, né? Você está jogando na internet, que é um mundo gigante. Então, mas é uma aposta que vale a pena pagar para ver. Porque pode ser que não dê nada, mas, mesmo que não dê nada, um número muito grande de pessoas já sabe sua marca. Você está lá na casa das pessoas. Você criou desejo nessas pessoas. Então, sempre a escolha dos influenciadores são em cima dos números deles, né? Boa. E ainda numa negociação de influenciador, é importante deixar muito claro o que se espera, o resultado que ele promete. E se... E, às vezes, não é culpa dele, mas, às vezes, ele vai postar e vai flopar. Porque, sei lá, porque alguém morreu, porque alguma coisa aconteceu, porque o Instagram bugou. Cara, e se flopar, tipo, muito abaixo da média? Aí, você vai repostar? Ah, o que você vai fazer? É bom ter muito claro e acordado e com contrato? Tratar como profissionalismo, né? Muitas vezes, o influencer, ele... Ele não entendeu ainda que ele também tem um negócio e que ele precisa ser profissional. Então, você precisa puxar esse profissionalismo do influenciador. E aí, uma natureza de um bom investimento financeiro é aquele que, se eu perder tudo, ok, eu continuo vivo. Mas, do outro lado, o potencial de ganho, ele é várias vezes, né? Então, pega lá, ação da Bolsa de Valores. Botei 10 mil reais. Perdi. Perdi tudo. Vai a zero. Não vai para menos. Dei 10 mil, perdi 10 mil. Mas, se eu ganhei, eu posso ganhar 20 mil. Eu posso ganhar 30, eu posso ganhar 50. Eu posso poder ganhar 100. Então, essa curva, né? Essa convexidade, ela é muito grande. Porque, se eu perder, eu perco 100%. Mas, se eu ganhar, eu posso ganhar 500. Eu posso ganhar 1.000%. E, no caso do influenciador, em alguns casos, vai ser isso. Você vai ter um potencial de ganho em relação ao investimento N vezes aquilo que foi pago. E eu acho que uma coisa bem legal que nós decidimos fazer foi o influencer senta e ele é tratado como um cliente, né? Nós não falamos assim, ai, posta isso, posta aquilo, posta aquilo outro. Isso não acontece. Então, é uma experiência real. É genuíno o que eles falam. Então, nós percebemos isso, que faz diferença. Porque também tem vídeo que você assiste, que fala, hum, colocaram tudo lá na mesa. É óbvio que a pessoa não aguenta comer. Então, eu acho que tem que ter um olhar. Você não vai conseguir divulgar o cardápio inteiro, né? Você fala, ah, o carro do chefe é esse. Se você quiser comer isso, legal. E, tanto que dessa última, que deu o 8 milhões, eu falei, caramba, ela não pediu sobremesa. A gente ficou até meio brava. Caramba. E ela falou, não, fica tranquila. Tem conteúdo para fazer uma coisa muito legal. E foi. Então, você também tem que confiar no que ele fala. Ele sabe, ele entende do mundo e do público dele, né? Boa. Então, isso também. E aí, essa expansão. Então, você tem o Urbaf, bar e restaurante, descobrindo que é restaurante no meio do caminho. E aí, no mesmo espaço, então, que era maior do que você imaginava, você está abrindo um outro espaço. Isso. Isso. No mesmo terreno. É, no mesmo terreno. Na verdade, esse terreno era uma casa. E eu, com o Urbaf, só peguei o quintal dessa casa. Que era esse mato que eu falo. E essa casa estava parada há uns 10 anos. E aí, os proprietários fizeram a proposta para a gente. E eles acreditam no nosso trabalho. Isso também é importante. Então, é uma rede de apoio. Quando você tem um contato bom com o dono do seu espaço, isso é bem importante. E eles confiam no nosso trabalho. E eles falaram. A gente quer que vocês peguem isso aqui e façam. Ah, vai ser expansão? Eu falei, não, expansão não. Por quê? Porque o Garden a gente consegue na mesa. A gente pensa muito nesse lugar acolhedor, que as pessoas conversam, bate-papo. Não tem hora para ficar lá. Você fica quando você quiser. Você está na minha casa, entendeu? E aí eu falei, não, tem que ser um restaurante. É muito grande. A gente vai perder essa cara de muito acolhedor. E aí, eu e o Tiago já havíamos conversado antes sobre um restaurante nordestino. Era o único que eu teria. de olhar para o negócio. A comida é boa, ela é uma comida afetiva. Todos os restaurantes nordestinos, ele pode ser meia-boca, ele é bom. Sabe? É uma comida muito boa, é afetuoso, é brasileiro. As pessoas se identificam com o Nordeste. Você pensa em férias, você pensa direto. Você pode não ir. Mas que você viu a passagem para alguma das praias do Nordeste, você viu. Então, eu acho que tem uma conexão com muitas pessoas. E trabalhar com um nicho pequeno, que é o da cerveja artesanal, hoje, 2% do Brasil toma cerveja artesanal. Foi nesse mundo que eu entrei. Hoje, eu estou no mundo de restaurante. E aí a gente falou, vamos abrir. E, na expansão, a gente falou, precisamos ver o que o Orbafe não oferece e o Umbucaju precisa oferecer. quais são as perguntas que mais vêm através das redes sociais. Você tem espaço Kids? Olha só. E, quando eu vou sair com os meus filhos, é a primeira coisa que eu faço. Porque, senão, eu não como. Falei, tá. A gente precisa ter um espaço Kids. Espaço que a gente tem para isso. E a gente precisa ter monitor. O pai precisa ficar muito tranquilo ali. A gente precisa ter um espaço de 2 a 4 anos, porque é a idade que precisa muito de pai, por perto. Então, isso a gente precisa ter. O que mais que perguntam? Ah, pet friendly a gente já é. Você aceita VR? Assim, unânime. É isso. E aí, com um estudo, com um trabalho de precificação, a gente consegue aceitar VR. Porque não é barato, né? Sim, a taxa é bem superior. Mas a gente consegue ter isso. Então, acaba sendo um diferencial. Então, beleza. A gente abre um espaço onde tem espaço interno, externo. Pode ser quentinho, pode ser em um lugar em contato com a natureza. E eu vou atender criança. E nós vamos atender essa parte do VR. Então, quando você olha pessoas que trabalham em banco, que são muitas pessoas, elas têm isso. Ah, pessoas que trabalham em empresas muito grandes, elas têm esse benefício. Valores consideráveis, né? É. E elas querem sair com isso. Então, foram duas chaves aí que a gente viu que poderia abrir uma porta muito maior para não ser um nicho tão pequeno quanto o mundo da cerveja artesanal. E... Vou fazer uma pergunta indiscreta aqui. Quanto, aproximadamente, vai custar essa abertura de um novo restaurante? A gente vai beirar aí meio milhão. Ah, você aí, hein? Olha que alegria. E a vida do empreendedor é maravilhosa porque você bota meio milhão na frente, né? Você pega isso, ou mais ou menos, enfim, do banco. Você bota meio milhão na frente, tem zero resultado garantido, zero faturamento. Inclusive, ao abrir, só de abrir, já tem custos diretos, custos fixos ali do negócio. E essa conta vai ter que se pagar. Mas se eu dou mais tarde, a gente preferir isso aqui mais cedo. Ah, empreendedor é um bicho doido mesmo. Pelo amor de Deus. E esse meio milhão é o meio milhão planejado ou é o efeito obra que nunca é o orçamento? Efeito obra. Aí vai bater, acho que uns 30, 40% a mais. Eu gostaria de saber qual é o problema de vocês que executam obras? Qual é a dificuldade de pegar, fazer um orçamento e chegar nesse orçamento, gente? É impossível. Eu nunca falei com alguém que fez obra. Ah, não, era 200 mil e saiu 200 mil. Eu não sei. Tipo, é um problema global, aparentemente. deve ter uma matéria lá no curso de engenharia falado como subestimar os custos da sua obra só para deixar o seu cliente feliz e depois deixá-lo puto e pobre. Só pode. Enfim. Agora, olha só, vou tirar do sovaco aqui o que eu faria na inauguração do meu restaurante. Pode ser? Vamos lá? Primeiro, você já tem, já vai ser no espaço, né? Então, vou tirar da cabeça, da cabeça real oficial. Você já tem o bar, restaurante atual e no espaço está construindo ali nas proximidades, né? Então, primeira coisa, eu já botaria uma faixa, uma placa, sei lá, em breve, logo bonita, marca bonita, etc. Do lado de fora, em breve também, só para dar esse ar. Para a galera que vai no Urbaf, não sei se você convida eles para seguirem o Instagram do próprio Urbaf, faz uma ação, mas já procuraria fazer uma ação para o novo restaurante. Já tem Instagram no novo restaurante? Não. Eu já teria feito um Instagram do novo restaurante para justamente criar essa antecipação da obra em si. As meninas do Orna que foram lá no encontro do MDL, quando elas criaram o café, elas criaram o Instagram junto com o início da reforma do café e foram postando. Óbvio, tudo é um trabalho, tudo tem seu ônus e bônus. Mas eu já faria o Instagram do próprio novo restaurante e já começaria a trabalhar esse Instagram, a fazer uma, enfim, interação, mostrar obra, etc. Então a galera que vai no Urbaf já vai para lá. Eu, assim, um pouco mais próximo, quando já tiver uma cara de restaurante, enfim, se você deu bom com influencer, eu arriscaria e já botaria o influencer antes de estar pronto para a galera seguir esse novo Instagram. Gente, conheci um pessoal aqui, eles vão abrir um restaurante assim, assim, assado, enfim, a previsão é que abra no mês de junho, não sei o que lá, segue aqui, porque quando eles abrirem esse negócio vai bombar e a agenda vai lotar. Então, olha que doido, eu já estou usando o influencer antes mesmo e não tem nem a cozinha terminada. aí a partir do momento em que você tem a condição de fazer, que você sabe, né, claramente, pô, dia tal vai estar pronto o real oficial. Uma ou duas semanas antes eu começaria a fazer realmente uma divulgação forte da abertura, mas faria uma pré-venda, faria um evento, né, de abertura, enfim, com cardápio especial, sei lá, aí tecnicamente você vai entender melhor, mas, e a Forblu, a gente faz um pouco disso, eu colocaria a galera num grupo de WhatsApp, olha, a gente vai fazer uma pré-abertura especial, assim, assim, assado, se você quiser a condição de pré-abertura, entra nesse grupo de WhatsApp aqui, empilharia, montaria um, dois, três, cinco grupos de WhatsApp, sei lá, e aí marcaria com a galera, dia tal a gente vai abrir as vagas. Um dia antes você ia falar, ó, gente, a gente vai abrir assim, o restaurante vai ficar assado, mostra aquela foto do arquiteto que mostra um negócio bonito e o cardápio vai ser esse e a cerveja vai ser essa, sabe, tipo, dar aquela animada e faria um link online de comprar reserva do dia tal, reserva do dia tal, reserva de... Enfim, teria que ver operacionalmente a forma de fazer e faria a venda de todos os espaços ali, né, enfim, reserva, você consegue girar a mesa, né, então, horário um e horário dois, sei lá, horário três, faria essa venda antecipada no WhatsApp para que quando você chegasse na abertura, você já tivesse com o dinheiro dessa galera na mão para pelo menos já começar a bancar a operação de custo e etc., e você saber, ter a certeza de que, opa, vai ter gente, porque o cara já comprou, ele não vai, não vai querer perder. Enfim, algumas ideias que eu fui soltando em cabeça que eu faria para essa abertura. Eu, o que agora, né, que atrasou a obra, também, além do orçamento não vem no tempo certo, né, o prazo, ele é bem acima, então, era para ter terminado em março e a gente vai para junho nessa abertura. É só três meses, gente. Mas, agora no domingo, nós vamos abrir o quintal do Garden, que é um dos ambientes do novo restaurante, para nós começarmos a trabalhar nesse lugar. Então, nós estamos bem ansiosos e muito pelo que as meninas da Orna falaram, edição ilimitada, aquela sala do café que não iam fechar e tudo mais, que elas fecharam em alta. Então, o que nós pensamos foram dois meses de edição limitada do quintal do Garden e se caso, atrasar a obra, caso, ai, teve tanto sucesso que a gente esteveu. Vocês pediram, nós estevemos. E aí, estamos correndo para fazer essa abertura, mas não tinha pensado, na pré-venda e pode ser que role isso. Massa. E, para mim, um erro grave de quem vai abrir um negócio que tem essa preparação, que tem esse investimento, etc., que tem um custo de abertura é justamente isso. Tipo, fazer as coisas meio, não as escondidas, mas deixar tudo no bastidor e aí, quando abre, é que vai planejar, é que vai pensar como ter as pessoas, como, ou muito em cima. Então, se você tem três meses de obra, etc., ou mais ou menos, enfim, cara, já é um negócio iniciando, já é uma história que pode ser contada, quer dizer que vai bombar de pessoas seguindo? Não, mas já começa a criar essa aura, já começa, pelo menos bota uma placa lá, porque todo mundo que passa na frente vai ver que em breve vai ter um negócio tal. Para que quando você abra, a minha meta como empresário na área de gastronomia ou de uma loja, enfim, você diz, meu, quando abrir, eu quero fila de gente esperando, só que essa fila só acontece com o trabalho prévio, a gente realmente preparar e criar essa estrutura para a galera. Enfim, para você que vai abrir um negócio ou expandir o negócio, dá para começar mais acelerado. Bom demais. Gente, que aula, gente? Eu tenho uma lista de perguntas aqui que eu não fiz nenhuma, basicamente. Eu não sei vocês, mas eu estou achando demais. Aqui, eu tenho até uma pergunta boa só para a galera não dizer que eu não fiz nenhuma pergunta que a equipe separou. E concorrência, é o inimigo número um do empresário, a reclamação número um, empatada ali com o governo, a galera reclama da concorrência, que a concorrência é isso, que a concorrência é aquilo. Como é que vocês lidam com a concorrência? Como é que vocês encaram? Tem, não tem? Tem, eu estou em um lugar turístico, então eu tenho, hoje estou no centro gastronômico de Mariporã, que é a Braça, ali a Serra da Cantareira, e eu tenho dez restaurantes ao meu lado, num espaço bem pequeno, com dois estacionamentos. É isso. Eu acho que concorrência é entender o que cada um vende, é entender o produto de cada um. E, cara, se focar no seu, foca no seu, vê o público que você quer. Gente, tem para caramba. a gente está em São Paulo, tem milhões e milhões de pessoas. Então, gente tem, da forma que você trabalha, que você vai trazer resultado. Então, é óbvio que tem restaurantes bons ao redor, é óbvio. E, muitas vezes, eu indico, estou cheio, eu não consigo te abraçar mais. Minha capacidade, nesse momento, não dá. Pô, vai ali do lado, ali também vai ser bom. Então, eu enxergo concorrência como oportunidade. Primeira coisa, então, o que eles estão fazendo de bom, eu também tenho que ser boa, né? Eu também tenho que estar... Se eu não vi isso no meu negócio, eu sentei no do outro. E benchmark, vai, senta lá, o que eles fazem de bom, o que é bacana. Fora, eu acho que ter bom relacionamento com quem está ao redor. eu te falei isso quando a gente fez a live, eu acho que prosperar não é só encher meu bolso de dinheiro, não é isso. Eu acho que está muito errado o sentido de prosperar na cabeça das pessoas. Pô, prosperar, se a serra inteira prosperar, é isso que é bom, prosperidade está em volta de mim, entendeu? Então, o concorrente, eu acho que se ele está fazendo um bom trabalho, ele vai estar cheio, se eu estou fazendo um bom trabalho, eu vou estar cheio. se eu olhei o preço dele e está mais alto que o meu ou mais baixo que o meu foi porque fez sentido para ele. Eu tive, né, uma questão de preço com outra cervejaria da serra e a gente começou, ai, meu Deus, preço, 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 cara, não vou baixar meu preço porque meu negócio eu não suporto. Então, quem quiser meu produto, quem quiser a qualidade do meu produto, quem quiser isso, vai pagar. Eu não consigo mexer nisso. Então, assim, olhar para o do outro sem olhar para o seu, né, se o outro é em primeiro lugar, eu acho que é aí que está o erro. Por isso que eu... É difícil falar, não tenho medo de concorrência, entendeu? Não, estou olhando para o meu, estou tentando fazer o melhor para que as pessoas venham até mim e tenham um bom atendimento, uma boa experiência, comem uma boa comida, que eu acho engraçado, né, eu falo, a gente não vai em bar e abraça o dono do bar. Eu recebo tanto abraço, né, o Tiago recebe tanto abraço, as pessoas saem de lá realmente gratas por estarem lá. Ah, acredito também na energia do lugar, tudo mais, mas, eu acho que a concorrência é não se preocupar com ela, entendeu? Se preocupa com o seu, faz o seu, que vai chegar. Massa demais. e em alguns casos vai funcionar, outros menos, mas você está ali numa região turística. E, por exemplo, para quem não foi em Gramado, não sei se já foi em Gramado, cara, vá ali, porque a cidade é pensada para o turismo, a cidade é pensada para atrair as pessoas, tipo, as pessoas não vão lá por causa de um, sei lá, não vão por causa do Cristo Redentor, não vão por causa, elas vão para a cidade de Gramado, sabe? E aí você vê que, e não sei se é verdade ou não, mas o que me contaram é que nas escolas, no ensino técnico, na universidade, eles têm aula de turismo, eles são treinados para atender o turismo, para pensar o turismo, sabe? Então, tipo, toda a cidade é pensada e é um dos grandes polos de turismo do Brasil e que fica lá, puta que pariu, né? Fica lá, tipo, vai ter que ir lá para o Rio Grande do Sul, lá para Porto Alegre, pegar um carro ainda. Então, tipo, não está central, né, para a maioria dos brasileiros, é um baita polo. E no caso de vocês, né, que vocês estão ali numa região turística, meu, tem a concorrência sim, mas é uma, tem uma cooperação também, igual você falou, pô, se a Serra da Cantareira, no caso de vocês, cresce, né, se fica conhecida, se vira um polo, poxa, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tem aquele outro, aqui tem várias coisas para se fazer, tipo, todo mundo cresce, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então, em alguns casos, em especial, quando você está numa região ali que pode ser desenvolvida a região, mais do que cada um fazer o seu, é pensar comunitariamente para atrair mais pessoas para a região, independente de onde ela for. Hoje ela veio aqui, amanhã ela volta ali, né, mas é fazer a região se tornar forte. Eu tive um vídeo de oito milhões de visualizações. Eu consegui atender essa demanda? Eu não consegui. Então, por algum momento, aquele vídeo encheu a serra. Sim. E eu não posso, eu preciso ficar muito feliz, eu preciso ser muito grata que o meu negócio estava legal e que todos os outros também estavam. E que ali é um lugar que a pessoa vai olhar e, ah, eu vou voltar para aquele lugar porque vai ser legal, porque tem vários restaurantes, tem outras opções. Então, é isso. Eu acho que concorrência, quando você se preocupa muito com a concorrência, alguma coisa errada no seu negócio está bem errada. Alguma coisa está dando muito, você não está dando ênfase no seu. É a mesma coisa quando fala de colaborador. É muito isso. Quando você está reclamando de alguém que trabalha para você, você está reclamando de você mesmo. Quando você fala que naquela região a mão de obra é ruim é porque você não está dando suporte para essa pessoa trabalhar. Então, assim, quando volta para o seu negócio, quando você olha para o seu negócio, você começa a acertar. Olhar para o do outro, acho que pouco vai dar certo. Acho que o do outro tem que ser oportunidade. Nossa. Tem algumas perguntas padrão que a gente faz aqui para todo mundo. Antes, eu tenho que dar uma chamada em você. Lembrando que aqui, em algum lugar, vai ter um link para você falar com a minha equipe sobre o MDL, que é o nosso programa de mentoria, o Máquina de Lucros, para você, de repente, em uma mentoria, na primeira mentoria, evitar um erro grave ou, quem sabe, ter uma comunidade de pessoas que vão te ajudar e te apoiar ou, quem sabe, ter ideia ou, quem sabe, treinar os funcionários. Não precisa se preocupar com os treinamentos funcionários, só bota a galera e se ir embora e ter suporte financeiro. Enfim, é um programa para você que tem um negócio que quer crescer. Vai lá e clica no link. Você recomenda? Olha, gente, a equipe está proibida de cortar independente do que a Jaque falar. Recomendo o MDL ou não recomendo? Eu recomendo muito o MDL. Eu sou fã, vocês sabem o quanto eu sou fã da Farblue e é um lugar que você olha para cima e você sabe onde você quer chegar. É isso. É isso, hein? Bom demais. Vamos lá. Jaque, o que dinheiro significa para você? Ah, dinheiro é vida boa, né? É vida boa, é proporcionar para os seus, é felicidade, sim. É você viver melhor. É isso. E qual foi a coisa mais incrível que o dinheiro já proporcionou para você? Olha, eu tive experiência fora do Brasil, então, sim, proporcionou isso. Eu venho de uma casa onde foi muito barrado qualquer dificuldade financeira, então, a crença do dinheiro na minha casa, graças a Deus, sempre foi muito boa. Então, eu sempre falava, ah, meu pai é rico, ele sendo ou não sendo, entendeu? Então, eu sou muito grata ao meu pai como ele mostrou o dinheiro para a gente. Então, é tem, vamos usufruir. Não tem, está tudo bem, a gente continua aqui feliz e boa, né? Então, eu fui, com 17 anos, eu fui estudar fora do Brasil, minha faculdade foi feita fora do Brasil, então, o dinheiro traz, além de tudo, traz sabedoria, traz conhecimento, viajar, né? Se eu conheço os países que eu conheço hoje é por causa do dinheiro meus e do esforço dos meus pais que já já eu vou passar para os meus filhos. Então, o dinheiro traz, traz, traz vivência, né? Bom demais. E você falou em viajar, qual foi a viagem mais incrível que você já fez? Filipinas. Filipinas, olha isso, olha gente. Incrível. porque não tratam a natureza como turismo só. Então, rola um cuidado, tem um carinho pela natureza, né? Outros destinos foram muito, ah, dinheiro, turismo e tal. Então, Filipinas, além de lindo, maravilhoso, um monte, 7 mil ilhas, é um destino que faz bem para a alma também, sabe? Filipinas foi bem bacana. Foi a passeio. Foi a passeio. E a tua faculdade você fez onde? Eu fiz na Austrália. É outra coisa, né? Você aí de São João da Serra, né? O máximo que fez foi andar 100 quilômetros para um lado, 100 quilômetros para o outro. Ah, gente, isso é finesse na vida. Austrália, caraca. Mas assim, aí tem a questão da relação com o dinheiro, né? Meus pais, eles proporcionaram isso a mim e eles falaram, a vida é sua. Então, a minha obrigação é pagar isso tudo. Bora trabalhar para você viver. Então, isso foi muito forte, né? Porque quando eu estava em casa, eu tinha tudo real. E quando eu fui para a Austrália, foi uma forma deles me ensinarem a lidar com o dinheiro meu. Te Vira. Então, é isso. Então, uma super experiência. Viu, gente? Sejamos ricos para falar um Te Vira para o seu filho lá na Austrália. Ao invés dele lá em São Joaquim do Itapemirim, sei lá, tem uma parada assim, ele vai para a Austrália, vai para Londres, sabe? É isso. Você vê, né? Vai, por que não? Bom demais. E é curioso, né? Porra, Austrália, tipo, não é um país comum para o brasileiro ir, né? Ah, não é comum, mas é longe, né? É bonito, né? E na época, na verdade, eu só queria ir para a Austrália porque eu tinha feito gastronomia e lá tinha uma unidade da Le Cordon Bleu. E era muito mais barato que na França e eu já sabia falar inglês, então eu queria ir. E quando eu cheguei na Austrália, minha vida ia ser cozinha, eu já, né? Era isso que eu gostava. E eu entrei numa cozinha que eu não podia falar. Imagina, falando o tanto que eu falo. Não podia, era, né? O chefe era bem bravo. Cara, eu não quero isso, não é isso que eu quero. E já muito certo, a gente estava fazendo inglês acadêmico para entrar na Cordon Bleu, mudar de cidade e tudo mais. E aí, me falaram assim, alguém aqui na cozinha consegue carregar três pratos? e eu sabia, porque eu tinha feito uma parte de hotelaria aqui no Brasil e eu sabia. E aí, eu fui para o salão e falei, não, esse aqui que é meu mundo, cozinha, que legal, tenho conhecimento, adoro, faço até hoje, né? Na ausência do nosso chefe, eu atuo. Mas salão era meu negócio, Era contato com gente, servir, cuidar, era isso. E aí, eu desisti de fazer o curso que eu ia fazer, eu ia fazer confeitaria e panificação e aí, eu fui fazer hotelaria lá. Então, gestão de hospitalidade foi o que eu escolhi, ainda bem que eu escolhi isso, Mas, bom demais, bom demais ouvir esse tipo de coisa. E, senhoras e senhores, eu não sei vocês, mas para mim, esse papo foi bom demais, nem sei quanto tempo se passou, se passou muito tempo, mas parece que a gente começou ontem esse papo e, de verdade, eu recomendo que você coloque nos seus favoritos, além de curtir, além de compartilhar, porque é uma vivência da vida real, uma vivência de quem começou do zero no Fusquinha, quem cresceu e quem iniciou o negócio de uma forma não exatamente planejada e aí, deu certo e aí, não deu e aí, voltou dar, mas daí, não tinha lucro e aí, procurou ajuda e aí, evitou riscos enormes e aí, expandiu e aí, vi que eu expandi também, tem um monte de treta envolvida, enfim, gente que está com a mão na massa, é uma história muito bonita e muito gostoso de ouvir vocês, em breve, marcaremos de visitar os dois restaurantes, já que está um do lado do outro, para quem quer acompanhar o trabalho de vocês, aonde quer achar vocês no Instagram, então é o arroba orbafebeergarden, orbafe, com um F, mudo, beer, de alemão mesmo, não é o inglês, é B-I-E-R, garden, e logo mais um Bucaju, que a gente deve soltar logo menos. Porque até você ouvir esse podcast no ar, já terá o Instagram do Bom Caju feito. E para você que quer ajuda no seu negócio, quer lucrar mais, quer faturar mais, quer ter mais organização, quer ter mais planejamento, quer ajuda no treinamento dos funcionários, enfim, o MDL, quem sabe você possa encontrar a Jaque lá no MDL e só fazer um Pix. Só isso, gente. Pix resolve muita coisa nessa vida. Mentira, não é só fazer um Pix. Aqui abaixo vai ter o link da nossa equipe para você falar com eles, entender se o MDL é para você, se é o seu momento, investimentos e etc. Se você está ouvindo esse podcast em 2052, pode ser que o MDL não exista, mas deve existir alguma coisa ainda melhor. Beleza? Jaque, obrigado demais pelo seu tempo, pela dedicação aí, pela história super inspiradora, pela parceria com a Fora Blue e para você, um beijo para você lá naquela câmera, um tchau para todo mundo e até a próxima, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho